Música Tuzatina, dinamina, namuru, rogorei Pegue-te, simons, pegue-te, irmão Tuzatina, dinamina, namuru, rogorei Pegue-te, simons, pegue-te, irmão Tuzatina, dinamina, namuru, rogorei Pegue-te, simons, pegue-te, irmão Tuzatina, dinamina, namuru, rogorei Tuzatina, dinamina, namuru, rogorei Tuzatina, dinamina, namuru, rogorei Tuzatina, dinamina, namuru, rogorei Tu já se na dirá, que já namoro o goleiro Tu te estima, tu mas é tua boca Tu pode usar, tu deixa de ser Tu te estima, tu mas é tua boca 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 Tu mas é tua boca Tu mas é tua boca Tu desiste, irmã, tu matou a luta O quanto dava, tu deixa de si Tu desiste, irmã, tu matou a luta O quanto dava, tu deixa de si Tu desiste, irmã, tu deixa de si Tu desiste, irmã, tu matou a luta Tu desiste, irmã, tu matou a luta O quanto dava, tu deixa de si Tu desiste, irmã, tu matou a luta O quanto dava, tu deixa de si O quanto dava, tu deixa de si Tu desiste, irmã, tu matou a luta Com quantos alas, tu deixas de cima Pegue de cima, pegue de mim Tu tá te nadindo, e não é por um homem Pegue de cima, pegue de mim Tu tá te nadindo, e não é por um homem Pegue de cima, pegue de mim Tu tá te nadindo, e não é por um homem Tu tá te nadindo, e não é por um homem Pegue de cima, pegue de mim Pegue de cima, pegue de mim Pegue de cima e não é por um homem Pegue de cima, pegue de mim Tu tá te nadindo, e não é por um homem Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Atariwe, umujanye Niwenzira, niwenzira Yesu, Yesu Niwenzira, niwenzira Kukurino bojigo, niwenzira Yesu, niwenzira 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 Aleluya Yesu, niwenzira 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 Yesu, niwenzira Aleluya Yesu, niwenzira Yesu, niwenzira Yesu, niwenzira Yesu, niwenzira 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 Yesu, 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 niwenzira Amém. 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 Aleluia! 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 Amém. 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 Música 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 Aleluia Muzi cho kukora Aleluia Muzi cho kufuga Nami wa bere imana Muzi cho kukora Muzi cho kufuga Nami wa bere imana Muzi cho kukora Muzi cho kufuga Nami wa bere imana Muzi cho kukora Muzi cho kukora Muzi cho kukora Raso Muzi cho kukora Muzi cho kukora Muzi cho kukora Amém. 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 Amém.